Olá, futebolbões! Nós estamos, neste momento, iniciando aqui uma conversa. Uma conversa com Osmarildo Leite, mais conhecido em Oeiras e região, como o professor Osmarildo. Quem não conhece o professor Osmarildo aqui na cidade de Oeiras, região, no estado do Piauí e fora do Piauí? O professor Osmarildo é referência na área do esporte, além de ter sido um grande profissional representando o nosso Piauí, representando a cidade de Oeiras. É um dos maiores captadores de talento da nossa região. O que você pensar de talento já passou por a mão deste homem aqui, sendo notícia na mídia estadual. De vez em quando você olha aí alguém noticiando no Globo Esporte Piauí, Osmarildo, o trabalho dele, o que ele tem feito. E, neste período de pandemia, eu achei melhor estar aqui conversando com Osmarildo, para trazer para vocês, do canal Futebol Bões e também do portal Na Contra Mão Piauí, um pouco sobre essas dificuldades, neste período de pandemia, a categoria de base, um pouco da história do professor Osmarildo e muitas outras coisas. Por isso, nós iniciando aqui, eu quero agradecer ao professor Osmarildo, muito obrigado, porque atendeu o nosso convite de bom grado e está aqui para poder falar para vocês. Eu acredito que vai viralizar e muitas pessoas irão ver essa entrevista e mandar ela aí, fazer ela subir na internet, tá bom? Então, professor Osmarildo, neste momento, eu queria que o senhor, se possível, se apresentasse a essa turma, esses bobões do futebol que estão nos assistindo, né? Se apresentasse, falasse um pouco da sua vida na área profissional. Quando foi que o senhor foi para o primeiro clube profissional? Se o senhor passou por alguma avaliação? Se alguém lhe viu aqui em Oeiras, se o senhor precisou sair de Oeiras? Fale um pouco aí para os nossos telespectadores. Primeiramente, bom dia e dizer que eu acho que é uma satisfação e também o seu trabalho, você é um baluarte também, apesar de pouco tempo aqui, mas está sendo referência pelo trabalho sério, pelo trabalho honesto que o senhor vem desenvolvendo, para com essas crianças, entendeu? E mais também o lado social, né? Com certeza. Eu não tive básico, né? Eu comecei com 21 anos, aí, com 20 anos que eu nunca era municipal, e a gente fez três jogos contra Picos, porque tem para a cidade, contra a cidade, amador. Aí, eu fui bem, e, princípio que pareça, a gente perdeu para Picos, assim, enfim, não, Picos foi campeão e o prefeito resolveu colocar o time no profissional. Aí, o prefeito de Picos e Nérico prometeu, se o time fosse campeão de Picos, eles fariam uma mistura com o Flamengo de Teresina, entrega de faixas. Aí, na quinta-feira, o zagueiro de Picos quebra o pé. Não tinha zagueiro lá, aí lembrava, até brincaram, mas tem aquele cabeção de Oeiras. Foi mesmo? Aí, me ligaram aqui, à noite, para ir para a Rádio Valdeira, porque tem telefone, em rádio, entraram lá comigo. Eu fui para Picos, fiz esse amistoso, fui bem, amistoso, aí, resolveu ficar comigo no campeonato, tudo, profissional. Aí, comecei em Picos em 91, o pessoal de ser campeão em 91. Aí, eu joguei em Picos, River, Flamengo, Quixadá, aí, voltei por Carcará. Entendeu? Aí, então, quer dizer que o professor Osmarido jogou em Picos, Flamengo, River, Quixadá, no Ceará, e no Carcará. Aí, retornou para o Carcará. E passei três meses no cruzeiro de Belo Horizonte. Passou três meses no cruzeiro? Três meses, aí, eu cheguei em outubro, não podia escrever mais, não, porque eu fiquei fazendo amistoso, né? Outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, ele me deram passar, retornou para o Oeiras, e em fevereiro retornasse. Nunca retornei. Aí, veio com o meu filho, que eu casei, tudo, não retornei. Eu tenho um amigo bem, que tinha o Renato Gaúcho, o Paulo Sérgio, o Paulo Roberto, o pessoal do Cruzeiro da época. Nessa trajetória, professor, o que o senhor ganhou em termos de título? Nessa trajetória que o senhor passou nesses times, o que o senhor ganhou em termos de título? Eu fui campeão pelo IESI em 91, pela Sérgio Picos, e em 96 pelo River. E fui vice-campeão pelo Flamengo em 94. E aí, na primeira vez, eu fui vice-campeão aqui, né? O time do IESI em 2001, também. Entendeu? Então, uma carreira vitoriosa. O senhor, nessa carreira vitoriosa, nesses títulos, foram em torno de quantos anos, mais ou menos, como jogador profissional? 14 anos. 14 anos. Começou aos 21 anos. 21 anos. Hoje é mais difícil, né? Ah, com certeza. Ficamos hoje em dia com o Mazat, que ele é 10 anos, já vem ali de escolinha, já. E as sociedades são maiores, né, Tatu? Assim, são maiores, mas tem o Flamengo também, mas a concorrência também é bem maior. Você sabe, o senhor sabe que a Ana da Caí é muito menino, você vê, você vê, você vê milhares, vai um teste no São Paulo, no Flamengo, no Palmeiras, no próprio Bahia, no Esporte, na história. Será se, por exemplo, eu estava vendo ontem num programa de televisão sobre essa questão de um jogador que está surgindo hoje no futebol brasileiro, inclusive no Santos, e ele não passou por base, ele já estava com a idade um pouco avançada. Se eu não me engano, 21 anos, e é mais uma situação rara. Tem o caso do Edson, que é ex-Corinthia, tem o caso do Bruno Henrique, do Michael também, que vem do Terrão. Será se aqui no nosso Piauizão, será se na nossa região surgiria alguém assim? É, pastor, como o senhor está falando, é uma coisa assim, é muito difícil. É difícil, né? O que é mais difícil também, porque também até a questão de futebol, hoje em dia o futebol tem muitos estudiosos. Até um garoto, hoje é 3-5-1, é 4-2, é campo reduzido, 3 contra 3, hoje está aí, e estão até pautando um garoto. De repente tem um garoto de 20 anos aqui na região nossa, que é uma habilidade tremenda, aí você manda para um clube, e aí do clube chegar lá, o cara é dois toques, aí tu não pode lutar mais, aí tu não pode dar uma caneta, tu não pode dar um chapéu, futebol, mas está sendo assim, é um futebol metrônico. Hoje o pessoal me liga, Osmaril, eu estou de um meio de 12 anos aí, eu digo que tem um, o tamanho, o peso, ele nem pergunta se o garoto está lá, se o garoto está acabando com futebol, acho que é isso. Está acabando com futebol, né? É interessante, essa questão é interessante, porque o professor tocou no assunto muito bom, quem te iria falar sobre esse assunto, a gente já pega o gancho aí do professor Osmaril, que aqui ele nos falando aqui para nós, em relação, quando alguém solicita ao professor um jogador de 12 anos, um jogador em 08, nascer em 2008, nascer em 2007, nascer em 2006, e pergunta logo o tamanho, o peso, a estrutura física, tem velocidade, tem força, se tem força, né? Não pergunta nem se tem muita técnica, se ele está desenvolvendo muito bem. É interessante. E hoje a gente vê que um dos maiores destaques do campeonato brasileiro, foi, o campeonato brasileiro é 2020, 2021, e exatamente do Santos é o Soteudo. Que é pequeno. O Soteudo é muito pequeno. Muito pequeno ele. Muito pequeno. Eu estava numa Copa lá na Bahia, e tinha um garoto lá que era pequeno, um fenômeno. E ele tirou uma foto lá do Soteudo, e ele ainda se tornou maior do que o Soteudo. O Soteudo é muito pequeno. Então o futebol tem essas coisas, né? Justamente. O professor Osmaril também tem uma escola de talento fenomenal. É um dos homens que mais manda criança para clubes. Hoje eu fiz um levantamento, ele não sabe, mas antes de conversar com ele, eu fiz um levantamento, o professor Osmaril é um dos que manda mais crianças da região do Piauí para fora. E ele tem uma escola de futebol. Nós estamos em época de pandemia, e eu queria que o professor falasse um pouco sobre a sua escola de futebol, e a pandemia. como é que está sendo, os garotos eles ligam para o professor, que dia vai ser, como é que nós vamos voltar, qual a expectativa que eu tive lá, acompanhando o prêmio, e vi que eu tinha muito talento, e o ano vai passando. E por que me pareça, pastor, a minha mãe está muito estressante. A gente fica, os garotos, e eles daquela ansiedade, e ninguém puder crescer, e vem decreto, e vem decreto, e infelizmente a gente não pode passar por cima, tem que respeitar. Com certeza. E eu fiquei preocupado, o que eu mais penso, é que essa geração minha, de 08, é muito boa, o Azaf, o Marquinho, o Rafael, com a fama, a fama está muito boa, tem o João Pedro, que é aquele de Terúcio Nova Jota, o Murilo, é uma geração muito boa, eu estava muito promissora mesmo, estava muito assim, mas é como eu disse, pastor, que eu acudio comigo, é tudo, às vezes a pessoa fala que, ah, Deus trata, mas não fala isso comigo, não, eu acho que ele age no lado certo, literalmente, estava sendo um momento difícil, delicado, a gente tem que entender, né, para tudo, infelizmente, mas, mas, as coisas também, pastor, que eu fico meio assim, em R$ 08, com certas coisas, aí pode ter, tem eleição, aí pode ter filho em supermercado, pode ter filho em loteira, tem banco, quer dizer, futebol, o local aberto, o local amplo, eu disse, se disseram, uma coisa que eu não entendo, eu passo por isso aí também, eu passei por isso aí, passo, professor Asmaril, realmente, não é só o senhor não, mas, eu também não entendo, por exemplo, esses dias, eu passei ali em frente, a uma determinada academia, a academia, né, que foi tornado, essencial, e está certo, e tem mesmo que ser essencial, mas, eu passei ali, estava lotado, né, lotado, 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 eu passei, parei, a moto, olhei, cheio de, de aquela coisa, mas, em seguida, eu vi, aí tinha um campo de futebol vazio, isso me deu uma tristeza, eu não sei se o professor sente, essa mesma coisa, aí eu olho, né, tudo pode o futebol, que é a prática esportiva.